Ora, vamos, troll. Não fique zangado por bobagens, afinal, a Lola não tinha ideia do que estava acontecendo aqui. Estão todos conspirando contra mim. As pessoas não suportam alguém importante como eu se dando bem. E o Jorge então? Em circunstâncias normais ele deveria estar fazendo massagens nas minhas costas para relaxar, mas aquele tonto prefere essa bosteira de salva-vidas. Ingrato. Depois de tudo o que fiz por ele. E quanto a mim, a mulherada não me considera mais um símbolo sexual. E eu então? As crianças morrem de medo de mim. E até os animais me atacam. Viu só? Estão fudendo com caras importantes como nós. Graças a minha irmã malvada, acabei virando palhaço da internet. Não tenho moral para continuar sendo salva-vidas. Talvez seja melhor desistir. Não diga isso, Jorge. Não desista dos seus sonhos. Tenho certeza de que poderá dar conta de qualquer coisa. Talvez exceto palhaços. Ou a tia chifruda. Ou mesmo a mamãe. Talvez possa proteger a gente de piratas malvados. Não existem piratas nessa época. Bem, de qualquer maneira. Acho que daria conta deles. Que saco. Queria ficar só de calcinha no quarto dos rapazes. E como se o papai ficasse morrendo de medo da vovó, por alguma razão. Você poderia fazer ela mudar de ideia, tia Trolina. Desculpe, mas não posso. Também não gosto de levar chinelada. Me deixe fora disso. Não é justo. Porque temos que seguir regras dos mais velhos. Menina, você não é a única a ter os sonhos frustrados aqui. Quando era criança, tinha um desejo muito simples. Poder brincar completamente pelada na neve. Você não faz ideia da sensação agradável de ter neve geladinha no corpo. Ter neve até em certos lugares. Mas mamãe me proibi de fazer isso. Sabe, essa história de pegar pneumonia, nem sequer tive a oportunidade de transar com os doentes na neve. O aquecimento global detonou tudo. Isso, bote tudo pra fora, minha jovem vadia. Deixe-me ver se entende bem. Você diz ser uma boa irmã, mas está disposta a abandonar ela e trocar por mim? Entenda, ela é muito má. Causa desgostos à família. Talvez seja a melhor pra todos. Se eu tivesse uma irmã, jamais abandonaria ela. Por pior que ela fosse. E também não quero abandonar a mamãe. Ela é às vezes um pouco dura. Mas ela pensa no meu bem. Parece que usar óculos não deixou você muito esperta. Sou esperta sim. Começo a perceber que aquela menina não é exatamente a irmã malvada. Olá, irmãs putas louras. Como vão? Putas? É você a que está com o rabo de fora aqui. É que eu e a mamãe tornamos adeptas ao naturismo. O que é bonito é pra ser mostrado. Será que a garota do lixão poderia fazer a gentileza de nos deixar a sós?